E agora chegou o Alex Santana, ele vai dar dicas pra quem quer fazer a sua primeira coloração. Olá, hoje eu quero falar com você. Você de casa que sempre quis fazer uma mudança no cabelo, mas restam muitas dúvidas, são muitos nomes que a gente fala sempre. Você já viu aquela história, fazer luzes ou fazer mechas? Qual que é a diferença entre luzes e mechas? Fazer esse tipo de procedimento danifica meu cabelo ou não danifica? Quais são os cuidados que eu devo ter pós-coloração, pós-descoloração em um cabelo? Bom, e hoje, esse é o quadro Beleza Transformada, gente. A gente vai fazer justo esse nome, gente. Sim, por quê? O quadro de hoje vai fazer uma transformação geral. E a nossa convidada hoje, gente, tem toda essa vontade de fazer uma mudança. Essa vontade, ela não vem muitas vezes com a idade. Tem muitas clientes que aparecem no salão com 30, 40 anos, que nunca fez uma cor no seu cabelo. E muitas vezes, por vários medos que já fizeram na cabeça dela durante todo esse processo, durante todo esse tempo. Mas a nossa convidada de hoje, ela é mais corajosa. Ela tem 14 anos e ela quer começar a fazer as suas mechas. Sim, gente, a gente com certeza, a gente resolveu fazer todo um diagnóstico. Olha agora esse antes do cabelo dela. É um cabelo maravilhoso, é um cabelo incrível. Só que também, junto, acompanhando essa idade, nós temos que escolher uma técnica bem específica. Uma técnica onde eu preserve o máximo possível de natural deste cabelo e faça uma transição de cor que fique de acordo com a idade dela. E essas técnicas também podem ser usadas em qualquer outra idade. E principalmente para preservar a saúde do cabelo. Bom, e a técnica escolhida, gente, foi essa técnica toda em chevron. Chevron é uma técnica que a gente faz costuras profundas, não dá marcação. Então, esse cabelo automaticamente não vai gerar muitos retoques. Ela pode retocar uma vez a cada ano. E isso aí dá muito mais intervalo e muito mais cuidado para esse cabelo. Preservei o máximo possível de cor natural, acendendo um pouco mais as pontas, porque a referência que ela me trouxe era uma referência muito mais chamativa. Mas aí conseguimos combinar um acordo e chegar a um resultado incrível. Sempre no salão, antes de fazer qualquer procedimento desse, eu realizo os testes de mechas, o diagnóstico com a cliente, uma conversa para saberem aonde a gente vai chegar para ser a cor perfeita. Exatamente dentro da realidade que o cabelo dela oferece e a realidade de qual ela me traz como referência. Porque muitas vezes tem cliente que traz referências que não combina nem com o seu biotipo, nem o seu cabelo tem estrutura para isso. Mas a nossa cliente, o resultado vai ficar infalível. Chega de falar, eu vou trazer ela para a cadeira agora, para vocês verem e eu vou mostrar no cabelo pronto como ficou todo o passo a passo deste cabelo. Vem comigo! Bom pessoal, olha só, este daqui é o resultado. Confere aqui comigo o antes e o depois deste cabelo. Lembra que eu falei que nós íamos acender este cabelo, mas porém usando mechas bem pontuais, mechas que dão este destaque, usando muito pouco cabelo. Olha isso, como que fica totalmente iluminado, não tem essa marcação de raiz que não deixa ela com obrigação de ter que retocar sempre. E essa mudança ficou sutil, mas ao mesmo tempo muito, muito, muito fina. Para conseguir este resultado super natural, eu usei as cores da nova coleção, o 737, fazendo com este esfume de raiz muito natural, já provocando desde a técnica do desfiado de mechas. E este daqui foi o resultado. E sim, porque este cabelo acende, agora eu vou mostrar para vocês a mágica de quando a gente olha este cabelo de frente. Olha isso daqui. Por dentro, a cor acontece muito mais, deixando o resultado assim, incrível. E com essa técnica, você pode aplicar em cores mais claras, em cores mais escuras. E você que está começando, quer fazer a sua cor pela primeira vez, é sempre ao procurar o auxílio de um profissional. Muito, muito, muito cansado. Para que este profissional também leve para você uma técnica dentro da sua realidade de cuidado. Porque, pós fazer essas mechas aqui, você requer alguns cuidados mais específicos. como, por exemplo, indicar para o cliente não frequência na piscina, ao molhar o cabelo, usar protôs térmicos, ao secar o cabelo também. Então, tem vários cuidados que, nessa idade, a gente tem que ensinar ela. Às vezes, também, até para as pessoas mais adultas. Aí, a gente tem que sempre passar essas dicas. Vocês vão cansar de ouvir eu falar isso sempre aqui no programa. E você, quer fazer a sua mudança? Quer cabelos diferentes? Procura a gente aí, que a gente está prontinho para ir esperando vocês aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho